Fala galerinha, beleza? DemiGaming na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay de multidim, depois de muito tempo. Saiu a atualização de Halloween, hein galera? Que tá bem legal, tá? A gente atualizou aqui, né? Resolvi dar uma animada jogar. Então temos aí, o dia das bruxas chegou na versão 0.23.0, que era uma aventura ruipilante em um navio capturado pelo Kraken, obtém mapas do evento com o Pitch. E galera, dessa vez eu acho que não é na sorte, tá? Pelo que eu entendi, né? Você vai lá no navio mercante, o Pitch vai estar lá disponível somente mapas do evento, tá? Pelo que eu entendi, né? Liberte o navio e corra para pilhar um porão de três andares. Colete quantas moedas amaldiçoadas conseguir, pois Jack Ossudo vai trocá-los por baús de equipamentos de evento. Baú esses, galera, que vai vir aí armas, né? Acho que do tema, né? E tem acho que um tubo especial, pelo que eu vi na nota lá, que lhe dá as armas aí diferentes, né? Acho que provavelmente de evento também, para a gente poder estar capturando essas armas aí, mesmo sem estar em dia de evento, né? Participa na classificação do dia das bruxas para ganhar ainda mais itens especiais. Melhorias de algumas classificações e outros ajustes, mais detalhes no Facebook. Então, galera, no Facebook, pelo próprio jogo, você tem acesso ao Facebook, tá? Lá tem as notas da atualização mais detalhadas, tá? Quiserem dar uma conferida lá, para quem é vontade, né? Cortando um pouco aqui os detalhes, vamos mais é para a ação mesmo, ver como é que está funcionando aí os esquemas. Então, qualquer ideia, qualquer dica aí, qualquer erro do vídeo, deixa nos comentários. Que vai ajudar mais, beleza? Além de outras pessoas também que estão assistindo o vídeo, dá uma conferida nos comentários, que às vezes alguém está deixando uma dica aí bem legal, que vai ser interessante aí para você, beleza? Bom, eu estava vindo aqui que eu ia farmar um ferro. Ai, eu já estava farmando um ferro, cara. Vixi. Como a gente está quase completo ali, hein? Aqui, ó. Pilha sinistra. Tá, Jack bonus, cara feliz. Trocar essas moedas por amaldiçoadas, tá? Aqui são 300 moedas amaldiçoadas aí por 30 reais. 300? É 300. Tesouro do Kraken, 149 reais. Então, aqui temos aqui algumas itens aí, o YouTube que eu falei, ó. Contém uma receita de qualidade especial. Incluindo aí, né, as armas, né? Ó, o Bacamarte, Abissal. E tá, pô, o Bacamarte já... Ah, tá. Se a gente ganhar aqui, ele já vem com nível de item 5, cara. 420 de dano, mano. Sabre e Abissal. São itens de grau 4, né? São itens de ferro, tá, galera? Né? Um sabre aí com 264 de dano, nível 5. Estano, né, no nível 5. E um Bacamarte de demônio. Isso aqui é um Bacamarte já de bronze. Um sabrezinho de bronze. Será que tem mais armas? Será que todas as armas são assim? Bom, pelo que eu entendi, eu acho que são 3 ou 4, né, tipos de roupas. Que tava vindo aí com esse evento. Bem caro aqui, né, cara? Ó, o baú do crack. Tem umas roupas diferentes aqui? Não, acho que não, né? Bom, eu pude ver aqui 3 roupas diferentes, cara. Mas, enfim, no decorrer do game, a gente descobre equipamento. Vem coisa nova. Conjunto de corsaro. Caixa do curandeiro. Não tô vendo nada aqui com o Niu. É só esse aqui, cara. É, tranquilo. Aqui é trem que não compensa comprar, tá? Nossa caixa de entrada ali. Engraçado. Na minha caixa de entrada eu tinha 30 dias de VIP ali, mano. Cadê meus VIP? Eu tinha 30 dias de VIP. Vixe. Me roubaram eles. Ô, rapaz. Ó, e foi lá pra baixo. Por que que foi lá pra baixo? Será que foi lá pra baixo? Os itens mais fracos foram pra cima? Ih, foi bagunçado tudo aqui. Entendi, foi nada. Mas tá bom. Olha, eu vou ver se eu faço ali. A gente tem que ir no Nave Mercante, né? Vou acabar de farmar aquele ferrozinho. E aí a gente volta aí. Vamos ver aqui as tabelas, né? Vai ter uma nova tabela também. A gente não começou ainda. Essa aqui já começou já, né? Infelizmente, as anteriores a gente não participou. Nem jogando eu tava, tá, galera? Bem desanimado aí. Mas, enfim. Acabar de farmar esse ferro aqui. Porque eu já tô completando ali já. A gente volta com a gameplay. Galera, passando aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Uma das novidades da atualização, tá? Esse aqui é o porão. Quando você vem na ilha dos navios destroçados. Antes aqui tinha um comerciante. Que costumava ele trocar aí um item do barco, tá? Agora a gente tem aqui um líder pirata. Eu acabei de matar. Explode que eu já abri. Não veio nada nele. É, veio ruim, né? Pra quem precisa. Pra quem é iniciante. Então, tá aí. Conseguimos duas peças pro barco. Com a bússola e um remo que eu peguei no outro bauzinho. Tá? É só isso que eu queria mostrar. Achei interessante. Já que... É, antes não era assim, né? Então... Fica pra vocês aí a novidade. Que agora tá mudado, né? Agora dessa forma aí. Que eu tô na ilha dos navios destroçados. Achei dois guarda aqui de lá de fora. E subimos aí as escadazinhas. Eu acho, né? Entramos lá dentro. Beleza? Bom, galera. Tô aqui no navio mercante. E... Já tem um carinho aí. Tem esse instrumento do craque. Já tem um comerciante já na entrada, né? Jack Ossudo. O design dele é bem legal, tá? A roupa ali dele. Interessante. Jack Ossudo. Caraca, ele é literalmente um esqueleto, velho. Porra, não tinha notado. Mano do céu, bicho. Sabre o demônio do mar. Né? É um especial item. Custa 290. Tá? Moedas amaldiçoadas. Meu parceiro. Chapéu abissal. Eu acho que a gente vai poder gravitar também esses itens, tá, galera? Então, a Lula é um polvo ali em cima do chapéu. É bem legal. Né? Até 800 moedas. Isso é bem caro, né? Bacamate abissal. Oficinas de arma nível 2. Ó. A gente pode gravitar. Tá mostrando ali que é o grau que ele é, né? Mas tudo bem. Eu acho que deve ser o de... De bronze. Aí temos o baú do craque. Dropa aí as roupinhas pra gente. Entendeu? Temos o tesouro do craque. Custa 500 moedas. Ah. Aí lascou, meu parceiro. Como é que a gente pega esse drink? É o tubo amaldiçoado. Especial. Contém uma receita de qualidade especial. Receita é essa, galera. Que a gente vai estar aí podendo, talvez, fabricar uma arma ou uma roupa do evento. Mais a complicação pra conseguir. 90% de desconto em 2 metais. O baú. Cada contém 5 itens especiais. Pera aí. 90% de desconto. Nos... Não sei o que lá. Não dá pra ler. Nos 2 baús. Cada um contém 5 itens especiais de nível 3 a 5. E 50% de chance de um tubo amaldiçoado no lugar do quinto item. Ah. Se a gente abrir, a gente consegue 4 itens. Não, 5. Ó, cada um. Cada um dos baús que eu for abrir contém 5 itens especiais de nível 3 ou 5. 50% de chance de um tubo amaldiçoado no lugar do quinto item. Então a gente ganha 5. Bom, se é assim é bem legal, hein? Foi isso que eu entendi. Ah, tá escrito aqui também. 90% de desconto nos 2 primeiros baús. Acho que eu entendi. Acho que as 2 primeiras compras a gente tem desconto. É, vocês não estão a caráter de Halloween não, hein? Ah, galera. Ele traz os mapas normal também, ó. Eu achei que não ia trazer. Achei que ele ia trazer só os outros. Ah, o primeiro aqui custa... Uma moeda. Isso aqui é diário, tá, galera? Todo dia que é resetado você vai conseguir um mapa desse. Ele custa uma moeda. É o que a gente veio buscar, né? Você pode achar muitas moedas amaldiçoadas no navão amaldiçoado. Que o monstro atacou. A quantidade de inimigos. Tesouros não depende do preço do mapa. Então compre os mais baratos ou todos eles. Por que não? O tempo está se esgotando. Todos são mediano. Entendi. Não importa o preço que você pague no mapa, tá, galera? Não importa. Vai ser sempre a mesma coisa. Não tem nível de raridade nem nada. Todos são níveis especiais, tá vendo, né? Com a tajazinha amarela. Tajazinha dourada. Então, tipo assim... Só que é o seguinte. Se você quer ir no evento uma vez, pô, você tem pode ir de graça. Se você quer ir duas, você já tem que pagar. Se você quer ir três, já tem que pagar um preço maior. É interessante. Vamos pegar esse aqui de uma moeda, né? Está comprado nosso mapinha de nível especial. Eu trouxe esse aqui para trocar os itens. Que é um mercador invadido em nível 60, né? Vai nos render pontos, tá, galera? Eu estou juntando aí os mapinhas. E tentando me classificar nas tabelas. Na última eu não me classifiquei, tá? Não estava interessado. Estou meio desanimado. Nem jogando eu estava. Acabou que eu nem participei das competições. Mas, pelo que eu entendi, que eu não fui... Acho que eu não me classifiquei para a próxima tabela. Ou me classifiquei? Eu acho que eu me classifiquei. Não sei. Né? Depois a gente vai ver. Aí, tipo assim... É... Vou encanar a base para guardar os treinos. É... Aí eu junto os mapas, tá? Porque quando a gente estiver na tabela lá longe, né? Tem itens muito top em primeiro lugar. Por exemplo, 5 tubos raros. Aí eu vou subir os pontos. Eu vou ver que os caras estão passando. Eu uso o mapa. E a gente vai subir uns pontos. Esse aí, que eu tenho muitos mapas guardados, tá? Tem aqui em cima também, do lado do VIP. Ele é uma descriçãozinha, galera. Os dias mais assustadores do ano chegaram. Rumores sobre o monstro gigante que atacam os navios e estão se espalhando pelas ilhas. Essa é a nossa chance de pilhar algo grande. Alcança o nível 20 de personagem. Compre um mapa exclusivo do Pit Doninha. O primeiro do dia sai praticamente de graça. Você pode comprar, mas se quiser... Mas se quiser. Com um preço mais elevado. Os mapas estarão disponíveis novamente no dia seguinte, pelos mesmos preços. Ative os mapas do tesouro e eles levarão você até um navio assombrado. Colete moedas amaldiçoadas. Derrote os esqueletos e empilhados os baús. Nossa. Calma, Davis. Leve as moedas amaldiçoadas para o Jack Assudo, que espera no navio mercador. Ele trocará essas moedas por alguns itens especiais. Ele pediu 500 moedas num bauzão grande lá, né, galera. O que dá o único que, pelo que eu vi, dá ali o tubo, né. Beleza, a gente já se vê aí no mapa, tá, galera. Bom, galera. Eu tô aqui com um conjunto de armas fracas e fortes, tá. Não tô trazendo arma pra dar dano em área, né. Então, a única coisa que eu não optei, tá. Uma pistola ali, ó. É bronze... Ó, temos aí. É... Cobre, bronze e ferro, tá. Tão uns mosquetezinhos aqui também. Então, a gente vai ver aí qual é o melhor. Já que em nenhum mapa tem... Toda dificuldade vai ser a mesma. Eu acho que depende do nível, tá, galera. Assim, como a gente é nível alto, o mapa pra gente vai ter uma dificuldade, tá. Pra vocês que for nível baixo, talvez vai ter um nível diferente. Mais fácil, né. Você descobriu, né. Deveríamos explorar. Perguntinha ali, chatinha. Ai, é bonito aqui o trem. Olha, é interessante se ele ficasse se movimentando, né, cara. Deixa eu ver no outro. É interessante se sustentar o tentáxico, caso ele se movimentando, né. Os carinhas correndo ali, gente, eles correndo. E aí, assim, é mais legal. Não jogo no Ultra, galera, por conta da... É... Meu telefone esquenta. Dá pra jogar, não trava, tá. Joga a roda lisinho. Só que o telefone começa a esquentar e isso me incomoda. Eu tenho essa sisma, né, do telefone esquentando. Primeiro de explodir. E aí, né. Olha, largar pra lá. Será que a gente consegue pontuações ali também? Ah, galera, outro detalhe muito importante. Da nota que fala também. Desculpem os cachorros latinos. É... Sobre... É... Pontos espírito, tá. É... Avisa pra gente vir com pontos de espírito, né. Que tem espírito aqui que vai nos ajudar. Então, como espíritos não nos atacam... Nossa, olha só que lindo o design que a gente ficou. Não, aqui não modifica, mas... Olha isso. Então, eu tô com brincos aqui de espírito, tá. A gente chega perto, fica brilhoso. Rapaz, nós é o sol desse lugar. Cadê tem uma estufa aqui? Não estufa não, é um negócio ali. Pra ver lá embaixo. Aqui a gente sai. Bom. Temos ali o nosso primeiro inimigo. Acho que a gente consegue dar dano crítico nele. Eu acho que é não, hein, galera. Eita porra. Ih, rapaz. Ah, tá. Eu trouxe. Tinha que não tinha trago, não. É. Rapaz. Ai. Cabe aí, cabe aí, cabe aí. Ih, rapaz. Falaram que tinha inimigos. Ó, é... Um trem roxo ali, velho. Pistolinha aqui, galera. Vai ser tão útil não. Ah, meu time de ataque dele é muito devagar. Esqueletinho. Esqueletinho. Olha o esqueletinho. Desmontou. Ó, cinco moedas, gente. Cara, assim. Ó, tem umas paradinhas roxas ali. Eu tô meio preocupado. Diz que tinha uns espíritos pra gente domar aqui, que ia ajudar a gente. Cadê os espíritos? Olha, ele não tá me vendo. Que legal. Ao menos mal, hein. Tentáculo do Kraken. Mil e oitocentos. Não viu não. Opa. Calma aí, rapaz. Espera. Não tá atacando o outro? Tentáculo do Kraken. Tentáculo perigoso. Que não atinge a gente, não. Vai matar o tentáculo perigoso ali, velho. Esse tentáculo do Kraken aqui. Galera, ó. Até que a pistolinha tá dando bem aqui, galera. Eu não sei se tá bugado. Mas a gente tá tendo uma distância boa aqui. Se atacar, assim, tá mais dano. Mas pelo que vocês viram aí, né? Os arcos aí que vocês conseguiram nas ilhas condenadas. Vai ser bem útil aqui, cara. Tá marcando um xizinho ali, mas não vou conseguir pegar você, não. Ah, tá, tá ali. Três moedinhas. Cinco blocos. Ai, 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 ai. Calma aí, rapaz. Ah, galera. Vamos chegar lá perto aqui pra gente ver, né? Opa. Ai. É. Morreu. É muito tentáculo, cara. Vou ir ali no meio Só pra gente tirar uma print pra tam Oi galera Tamo aqui no meio A roupa Nem come muita roupa Vai ver, tá facinho galera Pelo menos parece que tá facinho Olha ele, tá atirando no outro lado Do outro lado a impressão É, você vai gastar bastante arma Mas assim, eles tem Uma vida bem grande Mas Não droppou nada Trem chato Negócio, será que se a gente chegar Ah tá, aqui é de boa Eu acho que se ele não nos ver E a gente chegar e dar bala neles A gente não toma dano Agora Droppou ali alguma coisa Ah, mas é bem tranquilo Eu achei que ia ser mais perigoso Tá Então galera, aqui ó Mesmo que vocês Fabricam os arcos Mais fracos Dá pra você jogar de boa Porque o arco tem uma distância muito É Muito longe, cara Quer ver, ó Vamos usar aqui o nosso arco Vocês vão ver que eu tô falando Que vai ser bem melhor Ó, a distância Ah, vai demorar Vai demorar? Então você fabrica aí um monte de arco pra aqui Traz pra cá Porque você não vai gastar nada Só deixa um arminho ali Pra você lidar com Como é que chama? Com os Os fantasmas Só que eu não entendi A parte dos animais pra dar uma Que eu não vi até agora E juntar essas moedas também Vai ser um saco total Gastar aqui nessas mosquetezinhas aqui Eita Calma aí Tá me acertando Aí não pode me ver É o que eu falei mesmo Ele não pode ver a gente Ah, que de boa Eu acho que não serve nem A seta vermelha Pra indicar ele como inimigo Já que ele tá ali todo roxo Vambora Bem demorado, né? Tá bom Ó, um baú E ó Ó o baúzão O que vem de bom ali É Nove moedas Tá bom A gente precisa de quinhentos Já estão vinte e cinco Já foi Ó, piratinha Calma aí, piratinha Desmontou Ó, o primeiro deu cinco moedas, né? Fica ali, ó Acho que eu cheguei até de safadeza Os tentáculos Não quero nem dropar nada O tentáculo deu crack Cara, ficou bem massa Isso aqui Mas aí nos comentários Ai Calma aí, rapaz O homem tá muito nervoso Não me acerto agora Ó, aí deu uma viradinha Tomou um tiro Meio bugado, galera Tá aqui, não vê gente Tá bem pertinho Um sino do ano novo chinês Tá fazendo ali Me lembrou O ano novo chinês O evento O evento de ano novo É isso mesmo, né? O novo chinês Ó, o tentáculozinho Ó, pô, o esqueleto Mas aqui faz um barulhinho Que desamonta Ó Não tem dúvidas O tentáculo é maior, hein? Tô pertinho Pra quem me vê O evento deve estar com Com alguns defeitos ainda, galera Que eu acho que não foi lançado Pra geral, não A gente só pegou A porcentagem dos cinco por cento Bom Eu acho, né? Uma nova moedinha Já vem que tem um arcozinho ali Não vai ganhar nada disso não Se eu não me engano Se falou na nota Não sei se era três porão Três no compartimento E agora eu só vi um Olha que veideira, mano Esse tentáculo Que massa, velho Ah, aqui tem animais Ratos Espírito de rato Olha, galera Que legal Eita, porra É quarenta e cinco pontos Que pede Mas tem quatro, né? Vai lá, fi Morde Vamos ver quanto que ele tira de dano Trinta e nove Nossa, ele tira muito dano Ele tira muito dano, galera Porque Os bichos tem defesa Se não tiver essa, olha lá Muito dano Aí, ó Pega Peguei ratinho Deixa eu ver Deixa eu ver Ele não morre fácil também, não, tá? Meu de vida O bicho tem Ih, só esses ratinhos Sozinhos aí Me dá uma conta de todo mundo Me cheguei matando Mas tem um tentáculo grandão ali também Tem quatro, né? Então eles vão ajudar pra caceta aqui Pegar aqui Esse aqui Tem outro que eu esqueci de pegar Que legal, mano Ratinhos Muito legal, cara Olha lá, ratinho Morde ele Olha o que ele ataca Que bravo Olha lá, ratinho nervoso Ataca ele Voadora do Kung Fu Já matou, filho Bicho nervoso Não tô falando que o bicho é bravo Ratinho nervoso E esse ratinho aqui, cara Ele remete realmente Na vida O rato na vida real, cara O bicho é zangado Tem uns que é meio raivoso, tá ligado? Os bichinhos Vem Vem bravo Na rir mesmo Nossa Muito inimigo, cara Tem que trazer muita arma E outro Você pode ficar aqui parado Sentado Só esperando aí O ratinho matar geral E o mapa Tá me dropando Itens interessantes, tá? Pra mim, no caso Vamos pegar isso aqui Economizar o meu ali Vou tentar Que você não mexe ainda Que você já tá morto, tá? Olha aí Fulminatas Tem Cara, muita moeda Cadê meu ratinho? Galera, mataram meu ratinho Não tem problema não Tem mais um monte aqui Oh! Ataca aqui, jumenta Mais quatro moedas Os cachorros não param de latir Olha como é que ele é bravo, velho Eu lembro de uns videozinhos Que eu já assisti Muitos Dos ratos atacando os gatos, cara É desde o snipezinho ali mesmo, velho Mesmo jeito Muito bravo, velho Olha que ratinho nervoso O jeito que ele pula no bicho Ó Top, velho Os inimigos não acabam não, cara Aquele mito vai ficar enorme Será que tem mais porão ainda? Não tô conseguindo dar tiro não, filho Ih, refei Como é que vem aqui? Ó, nove moedas Galera, parece que eles estão dando uma facilitada aí, tá? Pra gente realmente conseguir Pegar os tubos, cara Eu tive essa impressão Gente, o rato parou de atacar Vai, meu filho Pulou no bicho aí Por que ele tá bugado? Ah, porque ele tava mirando no outro Aí ele ignora o que tiver em volta Ó, pulou no pescoço dele, você viu? O cara é ratinho nervoso Olha aí Olha esse que ele também Galera, que trem grande, cara Muito bravo Velho, traz muita arma, cara Muita arma mesmo Porque aqui é bravo E também você consegue bastante carne macia aqui, velho Olha, eu vou usar um mosquete de ferro aqui Um mosquete que eu não fabrico, tá? Porém, ele pra mim não tem tanta utilidade, vamos dizer assim Porque as armas mais fortes Eu utilizo aí Nossa É pra... É pra... Como é que chama? A... Tem mais um aqui As provações, cara E ele tem um dano menor Do que o maior que eu posso fabricar, entendeu? Cadê? O trem me deu um trem aqui Eu não consigo pegar, ó Vejo o bugado aqui, ó E aí, porta Porta não quer não Só que eu falei que tava vindo só coisa boa Comida, galera Eu trouxe Olha, tá aqui Você tá na economizada Oh Tomei o dano ainda Mil e oitocentos de vida Esse bichinho que é forte, cara Ah, mas sem problemas Um ratinho Um ratinho é bravo demais, meu filho, ó Ladão no pescoço E aí, meu filho É matando, já vai no outro E o bicho pega, velho Ratinho zangado Olha aí, você vê Esse ratatouille ali É no rosto, velho Olha lá Eu vou adoro aqui, dá Ó Top demais, cara Muito legal, velho Sério mesmo Caraca, mas eu acho que eu fosse me divertir tanto assim Quase que eu nem fiz o game play Quase que eu nem ia jogar Meu, e aí sim, né Pá Tal E aí sim Ah, vamos lá, né Cara, mano Que mapa louco, mano Ainda tem mais outro compartimento ali Olha, 135 moedas, cara A gente pode escolher ele ir embora Tá Ou ir pro próximo compartimento A gente já vai ir pro próximo Pegamos tudo ali Já viemos pegando tudo E a gente não vai ter arma suficiente Eita, porra Eita, Jack Esqueleto Você quer outro? Não Tem mais ratinho aí, ó Eita, porra Calma, gente É, galera Aqui vai gastar muita arma, velho Eita Muita coisa, velho Aí Esse navio aqui tá bem ferrado, hein Deixa o ratinho pulando ele ali Tem muita vida Tomei o dano do negócio aí, pacete Ó, carne macia Muita carne macia, galera Melhor carne do jogo, tá Melhor que peixe Melhor até mesmo que a costela Ó, se bem que melhor que a costela não é Acaba sendo por conta do custo-benefício, né A costela leva carvão pra tá fazendo Nossa, a gente vai ter que andar aquilo tudo de novo? Cara, o gameplay vai ficar gigante desse jeito Ó, não consigo dar bala Obrigado Tem hora Ó, tô mirado ali E o carinha não dá tiro Tá, atinho no ataque Tá, não sei se ele tá atacando Ó, o gameplay vai atacar, ó Vai pular nos bichos, né O cara tá gastando muito recurso Ó, o ratinho morreu não Tá brigando com o outro lá, bravo demais, ó Falando... Ai Olha esse que ele é Oito de dano, velho Ó, pouco dano eles dão, tá Perdi aqui a calça trem que eu tinha trocado As roupinhas fracas Meio que entra em Traz comida Bastante arma Ó, como vocês perceberam Arma de fogo Você precisa mais pra matar os piratinhos que vêm Pra matar essas coisas aqui, cara Até mesmo arcos de bambu dá pra matar Vai tirar pouco dano Vai demorar muito E aí? Mas já dá pra matar, cara Dá pra você vir aqui só com arcos, cara Muito fácil Eu não sei se todos vão ser assim Lá no mapa vocês mesmos viram que todos são assim Então, galera O que acontece? Se eu tiver aí brincos maiores Que te dão aí mais de 60 de espírito Porra, viado Vai tomar ratinho pra que soque, hein 90 de espírito aqui Você dá mais dois ratinhos E os dois bagaça Todo mundo que tá aqui dentro Você não precisa nem muita coisa Olha que da hora, mano Que máximo Isso aqui, galera Ela era pra balançar, tá ligado? Tipo, de um lado pro outro E fazendo essas bolas vermelhas Ia ser mais brabo, hein Matou um ratinho Não tem problema Vou pegar outro Pelo que eu entendi São três compartimentos, cara Esse é só o segundo Mano, eu achei que não ia ser dessa forma É muito grande Muito bicho pra matar Muita moeda que droga Pera, vindo um bocado aqui Nem gasta muita coisa, cara Quer dizer, arma gasta muito, né? Só com arma Olha o tanto de moedas Que a gente já conseguiu Vai lá, ratinho Pega uns bichinhos Ó, pulou mesmo já, mano Esse ratinho é muito legal, cara Serão mesmo Ó, mais moedas O ratinho dá uma bastadinha Ó, o ratinho tira muita vida, meu filho Ele é forte Ele custa morrer, cara A gente custa passar isso daqui também, né? Ele tá doido Ó, baúzinho amaldiçoado Sete moedinhas Rapaz, bastante moeda, hein? Será que a gente já vai conseguir As 500 moedas aqui mesmo? Ó, o rato, mano Ele vai pulando Da hora de bater Cara, muito legal esse rato Mas que ele... Ai Calma aí, rapaz Cadê o ratinho? Ele foi no outro que me bateu Vou pegar aqui as moedinhas Ó, já estamos aí com Quase a metade, cara O baú não fica bem Olha ali outra escada, mano Eita Calma aí, rapaz Vou dar um tiro pro ratinho bravo Eita 25 moedas, cara Nesse baú Caixa grande Será que a gente quer ir das outras? Caixa grande não gosta 25 moedas, deu ali Nosso ratinho morreu Nossa arma quebrou, rapaz Vai ter que usar o ar Ainda tem uma tocha ali, mano Será que essa tocha tem algum efeito nele? A gente pode se espantar Igual o capitão É, não Aqui ela tem que finalizar no ar Vai buscar um outro ratinho Não, porque Tá, gente Deixa o bichinho viver lá Mano, eu não arco aqui, galera Sem tomar dano Nenhum Só basta ter uns arcos aí Sejam eles bons Fortes Olha que doideira, mano Passa aí por cima ali Eita Eu sou o Mr. N Eu levito Eu sou Consigo levitar Evitar Isso aí, ó Mágico Esse negócio aqui é da hora, velho Essa imagem aqui dos trens Tentacos entrando Destruindo tudo Valeu Ratinho, ó Terceiro e último compartimento, galera Muita moeda, cara Muitas moedas mesmo Eu achei que ia ser coisa De você conseguir 100 moedas 80 moedas Achei que ia ser Mega difícil Só que infelizmente, né Nossas armas quebrou Vou ter que pegar outras aqui Tentando esse mosquete De invasão E esse aqui também Eita Calma aí O ratinho tá brigando ali, gente Já Ou não Não tá, não Eita, agora vai Bom, ratinho Vamos quebrar o pau nesse trem aí Ai, queria domar mais ratinho, cara Isso é bem legal Pode ficar parado aí, galera Deixar os ratinhos matando Que eles vão Acho que esses quatro ratos aí Dá conta de matar tudo, tá Eles são fortes Dão um dano legal E também, cara Eles Que nem por exemplo Só pra fazer isso aqui, ó Ó Se tiver em dia de VIP, né Claro, ó Acelera aqui Deixar matando ali, ó Cadê, ó Pega o outro lá, ó Ai, tem Me bateu Ó, acelera aqui no VIP, ó Deixar matando, ó É, mas aqui eu apertei Ele tô perto, né Aí o meu atira Topzera demais, filho Já tão com quase 300 moedas Cadê meu chapéu? Vai pegar aqui no baúzinho Ó, nove moedas Com a botinha A nossa já tá pro sal também Olha lá, ratinho Eita, nem aí não, burro Será que lá no final A gente vai conseguir o quê, hein, cara? Deixa o ratinho matando um ali A gente vai matando o outro Pra dar uma acelerada Deixa eu ver se não Pergunte aqui Ai, calma Ei Calma, sou Ih, pra você calmar Não tem jeito, não Ah, tinha morreu Ah, tinha, você tá mais fraco, hein Que beleza, né Não veio, não Vai Tô travado lá E aí ficou travado lá Nossa, muito da hora, mano Nossa, tá muito legal isso aqui, cara Serão Beleza Agora bagaçar geral Aqui custa também As 300 moedas, velho Será que a gente vai conseguir sair daqui com 500 moedas? Provavelmente, galera Eu acho que eu vou comprar um outro mapa daquele, tá? Entre as moedas aí Pra trazer vídeo e mostrar os conteúdos do baú Que a gente ganha Mas é um evento aí Que você pode participar uma vez por um dia Até custa uma moeda só Abra o baúzinho aqui Enquanto o ratinho cura no pescoço do outro ali Nove moedas Falta duzentos Agora Calma cinco Vou colocar uma macia O que vem aqui? Nove moedas Atira, porra Esse batinho pulando ali É muito engraçado, velho Pula, ratinho A gente quer pular mais, não Que evento massa, mano Sério, muito legal Ah, ele tava focado no esqueleto Por isso que ele não tava pulando aqui Olha, tem dois negócios aqui, mano Tô moscando aqui Cinco moedas em cada Top Mataram o ratinho Escutou ele gritando Você viu o que eu entendi, ó Vou pegar um outro ali Vou pegar o ratinho Rapaz Chega aí, ratinho Espírito do rato E lá vai quebrando, meu filho Brabo demais, ó Pulou no pescoço do outro lá, já Ih, ratinho nervoso, velho Ele é nervoso demais, ó Nossa, mas tem bicho demais aqui ainda, velho Era ali que eu queria abrir, não Tem um baú que ia estar esse bicho aqui Galera, nossa, mano Que tanto de recurso, cara Eita A minha roupa quebrou Hein Tirar-se na peitos Vou botar aqui mais um em fusão Nossa, cara Acabaram Passar logo o vídeo Vou ter pegado esse daqui Ó, tem dois paus ali Próximos Então acho que já é o final Mano, que evento massa, cara E eu tô pegando muito item bom, cara Pra mim, pelo menos Tipo assim, itens bons com quantidade maior Vamos ficar em mim, mano Que tava lá do outro lado Três moedinhas? Três moedinhas não, pô E tamo com 350 moedas, galera Falta só 150 aí Pra gente poder Completar as 500 Será que a gente consegue completar? Olha Olha, com o ratinho ali, galera Atacando Tá Você mescla Tipo assim Ó, me atacou ali Com o ratinho atacando Você consegue vir ali com armas De corpo a corpo E matar eles Então arma de corpo a corpo aqui Também vai ser legal O ratinho tá atacando O problema é que esse bicho aí Que dá dano em ar aí Não vai ficar legal, né Já que de corpo a corpo Não vai tentar Perto do cara É o último ratinho É mal, galera Vamos lá, ratinho Você tem que fazer o milagre Pra nós ir, velho Eu tava Não tava acabando Vamos lá É assim mesmo? É Gameplay vai chegar em uma hora Mano Tá muito bom, galera Espero que vocês gostem Bora aí Plantinha chata Plantinha não, né Pentacle Esqueleto com 5 manhas Ó, tá tendo mais quantidade De baú aqui agora, mano É, o ratinho agora Tá tendo trabalho, viu Cara, tem muito bicho Acumulado aqui Parece que a cada negócio Eles sobem a vida Não Tem 1.800 Talvez aumentem o dano Também acho que não Tem outro compartimento Ali, cara É infinito, galera Problema Olha, uma sala principal Caraca, mano Tem outro compartimento ali Ó, matamos tudo aí Tamo com fome Caramba, mano Minha roupa quebrou Tudo bem que eu tô tomando dano aqui De bobeira Ó, 25 moedas Ali é pra subir, cara Mais 25 moedas Ah, mano Não deu as 500 não Sério Bom, galera Aqui é pra subir Engraçado Tá, aqui a gente sobe Pro compartimento de cima A gente já vai direto pro navio Aí já viemos direto pro navio A gente vai entrar de novo Reseta Nossa, o trem mexeu ali Eu falei pronto Resetou Rapaz É, galera Lá, quando a gente chega lá No final Reseta Engraçado Aquelas escadinhas Volta, né Vamos analisar Aquelas escadinhas Não, mas eu acho que as escadinhas Que tem em volta É pra gente sair Pro mapa global Cara Mas não faz sentido Ter elas Sendo que é só a gente Voltar pra trás E pegar ali Será que é um É, mapa global Ai, que bom Vamos entrar de novo Caraca, mano Já conseguimos aí Mas a gente já veio direto Aqui dentro do navio Navio assombrado Cara, que massa Muito massa A gente tem um Filhozinho Saindo Nossa roupa foi de ralo Tá lá e saindo fora Que doideira Cara, mano Que bizarro Eles olham assim Olha o demo que tava vindo ali Mete o pé Senão ele ia dar bala em nós Ah, moleque Respeito total Cadê o cara? Ah, não é, galera Aqui é só o evento, né Olha, beleza Olha os itens Que a gente conseguiu, cara Ó, nove bloco Nove isso aqui É até que não é tanta coisa Não, né Mas assim Já é algumas coisas, né Cara Mas o principal É esse aqui, mano 432 moedas Bora pro navio mercante Então, galera Tamo aqui Como vocês viram lá, né 45 pontos de espírito É o máximo Tá Ali Pra domar os ratinhos, viu Então Tenham isso em mente Beleza Olha Dá pra gente Gastar 290 Pega esse sabrezinho, né Um sabrezinho especial E Tem roupinha aí Defesa 56 730 Que é mais a decoração, galera Mas É Pra você ter mesmo Entendeu Tipo uma coleção Porque É muito fraca As roupas e as armas Exceto nesse macamar 200 de durabilidade 380 de dano Macamar Tivei bem nervosinho Bom Tava pensando em comprar Isso aqui com vocês Pra gente pegar um item Tá Porém Um detalhe A gente vai pegar aí roupas Né Ó 90% de desconto Nos dois primeiros baús Cada um contém 3 itens especiais De nível 2 Ou 3 Cada um contém 3 Esse aqui tem 3, cara Como é que rola Esse desconto aí, mano Não tem Pô Queria ver descontozinho aí Então, galera Ó o seguinte Aqui a gente vai gastar 120 moedas Tá Dá pra gente comprar aí Até dois Mas, porém O ideal É isso daqui Por quê? Ó Porque Você vai gastar 120 moedas à toa, cara Que você poderia estar inteirando Pra conseguir esse daqui Esse daqui vai te dar Um mapa, cara Vai te dar um tubo Tá Amaldiçoado aí Um tubo especial Que vai te dar um item Do evento Entendeu? Que você vai poder Craftar aí na sua base Permanentemente Entendeu? Toda vida que você for jogar Então Né Compensa comprar Nada disso daqui Interessante Nem era pra ter Agora vocês vão Poder ter um tubo aqui Por exemplo E por exemplo 800 moedas Tá Então isso aí Tem um tubo garantido E isso é legal Porque Aqui você tem Uma probabilidade De Aí você tem 50% de chance Pode ser Que isso na sua compra Não venha Então aqui Um garantido Que por 800 moedas Seria melhor Que essas roupas Ou armas Já que Você tem chance De conseguir um tubo Pra fabricar elas Então a gente vai Em busca disso Beleza? Não vamos comprar nada Até pensei em comprar Aquele baúzinho ali Pra entender melhor Como que funciona Mas fica aí Pra uma próxima gameplay Tá Eu vou mostrar Tá mostrando isso aí Pra vocês Beleza? Então é isso aí Espero que tenham gostado Um beijo Um abraço Tchau Obrigado